Já está em casa o tenente do Corpo de Bombeiros, Alex Silva de Abreu, que ficou ferido durante combate ao incêndio numa loja de variedades no calçadão de Aracatuba. Ele permaneceu internado durante 55 dias no Hospital Estadual de Bauru, após sofrer queimaduras pelo corpo. No Hospital de Bauru, as quintas-feiras são movimentadas. Centenas de pessoas visitando seus entes queridos. E hoje, uma família uniformizada estava na porta do hospital. 30 bombeiros vieram buscar o tenente Alex Silva de Abreu. Em instantes, a saída do tenente Alex, que será recepcionado por um cordão de companheiros, de irmãos, de Aracatuba, de Bauru, de São Carlos, que esperaram 55 dias para homenageá-lo. Um cordão humano formava o caminho. A homenagem foi uma surpresa. O tenente Alex surgiu em meio a aplausos e agradecimentos. Seja bem-vindo de volta. Como é que é receber esse carinho? Nossa, sem palavras. Só quero agradecer. Isso aqui, com certeza, é uma grande família que eu formei. Primeiramente, agradecer a Deus, a minha esposa, a toda a minha família, meus amigos, meus companheiros, a equipe da unidade de terapia de queimados, que com certeza teve um valor singular na minha recuperação. O tenente fez parte da equipe que trabalhou no combate ao incêndio da Cris Parque, no calçadão de Aracatuba. Ele foi um dos bombeiros que entrou no prédio para combater as chamas. O corpo de bombeiros levou mais de três horas para controlar o fogo. Durante os trabalhos, parte do teto desabou. O sargento Júlio César Delfino ficou preso dentro da loja e não resistiu. Já o tenente Alex Silva de Abreu ficou ferido. Nessas imagens, feitas por uma câmera de segurança, mostram o momento que ele sai da loja com a roupa em chamas e esse ocorrido pelos colegas que jogam água sobre ele. Muito emocionado, em sua primeira entrevista a uma equipe de televisão, disse que nasceu de novo. Foram momentos bastante difíceis, por causa da questão da queimadura, da questão do respiratório que eu passei. E, além da dor, a gente tem que ter a paciência, que é um momento que você tem que esperar o seu próprio corpo responder. Então, era alimentação, era descanso, era exercício e manter a mente sempre positiva. Escoltado por companheiros, amigos e acompanhado da esposa, ele entrou na viatura oficial diária, um veículo muito especial para o tenente. Trata-se de um carro que está de prontidão 24 horas por dia. E é o mesmo veículo que ele dirigia no dia em que foi convocado para combater o incêndio. Do lado de fora do hospital, um comboio acompanhou a viatura. Eles chegaram até a estação de bombeiros Falcão para a despedida. Tenente Alex, que passou por várias cirurgias e ainda anda com dificuldade, vai se recuperar em casa, em São Carlos. Num momento de desabafo, ele conta que no dia do incêndio, se lembra de alguns momentos. A princípio, eu lembro vagamente de algumas coisas. Acredito que, posteriormente, as coisas vão começar a clarear mais. Mas, a princípio, eu prefiro não comentar sobre a situação, até por causa da saída, esperar um momento, para tudo ficar esclarecido e falar tudo com a forma técnica e o cuidado necessário. Para o tenente-coronel da estação de Bauru, Alex demonstrou muita garra durante esse período. A homenagem não foi apenas para receber o tenente de volta, mas um irmão. Estamos muito felizes, né? Ele apresentou bastante garra durante esse período, superou as dificuldades, as dores físicas e emocionais, né? Um longo período de internação não é fácil. Mas agora, o momento é de comemorar, de se recuperar, de viver.